No tag de volta galera, Iturbi já está entre nós, Iturbi passou nos exames médicos e é um novo reforço do Grêmio, deve ser apresentado em breve, em breve teremos então o reforço Iturbi, vamos falar sobre ele agora, mas antes quero falar para vocês aí da aposta ganha, a aposta ganha está com uma odd muito especial aí para vocês gurizada gremistas, que vai ter um jogo agora né, Grêmio e Botafogo, e eles estão com uma odd especial que é a seguinte Tu entra lá na aposta ganha, primeiro tu te cadastra pelo link que está aqui no comentário, ou então pelo QR Code que está na tela, te cadastrou tu já ganha 5 pila para tu brincar por lá, e eles estão com uma baita odd, que é o seguinte, se o juiz revisar algum lance no VAR, a odd é de 3.0, exatamente, 3 vezes o valor que tu apostar, tu recebe aí de lucro Então vai lá irmão, faz a tua fézinha na aposta ganha, tem Grêmio e Botafogo, baita jogo esse final de semana, faz a tua que tu vai aí te dar bem, vai te dar bem na aposta ganha, lembrando que tem que ter mais de 18 anos e fazer a aposta aí com responsabilidade, não vai fazer besteira lá mano, colocar dinheiro que tu não pode, beleza? Morizada, vamos lá, vamos falar sobre Iturbi, Iturbi chega ao Grêmio, está aí a foto dele na tela, muito, muito bem, muito bem aí o gringo com a camisa tricolor, na verdade não é a tricolor, mas é a do Grêmio, a camisa de treino Então Iturbi chega aí aos 30 anos de idade ao Grêmio, revelado pelo Serro Portenho do Paraguai e ele apareceu aí bem nas partidas contra o Santos na Libertadores de 2011 Foi negociado então para o Porto de Portugal, por lá ele iniciou então a sua trajetória no solo europeu, lá no Porto Além do Porto, então ele atuou também no Bonermolfe da Inglaterra, no Relas Verona da Itália, na Roma né, na Itália também, que ele foi bem na Roma E depois na Torino da Itália, posto isso, então o melhor momento da carreira de Iturbi, em termos de números, foi no México, onde ele defendeu o Pumas Por lá ele realizou 93 partidas, nas três temporadas em que defendeu a equipe entre 2018 e 2021 Até que em 2021 né, de fato ele se transferiu para o Ares, a equipe grega, que disputa a primeira divisão E agora o jogador chega ao Tricolor, porque embora aí o clube grego tenha alguns títulos na sua história A realidade nunca foi e nunca é né, de brigar por taças Por lá o Iturbi alternou bastante entre titular e reserva Ele não conseguiu se destacar tanto como deveria né Em 78 jogos que fez, nos seus dois anos do Ares, Iturbi começou somente 41 deles como titular e marcou apenas 8 gols Lembrando que ele não é um goleador né, mas é um jogador que trabalha muito ali pelos lados Claro que ele consegue jogar ali como centroavante também, ele consegue ser mais interno né, um atacante mais de área Mas ele joga muito mais por fora ali, ele é um cara bem de velocidade, drible, de troca, de passe rápido né Faz um tic-tac bem da hora com os jogadores do meio pra frente Então o Iturbi chegou ao Grêmio, este é o nosso novo atacante, nosso novo jogador de velocidade Esperamos que a velocidade dele ajude ao time do Grêmio e que o Soares continue conosco Pra que consiga aí trabalhar junto com o Iturbi Tamo junto, Curizada! Um forte abraço a todos, nos vemos hoje às 8h30 da noite Teremos episódio com Alex Bagé lá no Papo Copero, podcast de Grêmio Vai lá que tu não vai te arrepender Um abraço! Valeu! Falou! Tchau!